O mundo digital tem ocupado cada vez mais espaço nas nossas vidas, mas navegar nas redes significa também se despedir da privacidade. Uma exposição de dados tem sido um território fértil para golpistas. Para se ter uma ideia, o número de ocorrências de invasão de perfis do Instagram, seguida de golpes para obtenção de dinheiro, quase quadruplicou em janeiro deste ano, em comparação com o segundo semestre de 2021. Foram 388 casos no Estado, de acordo com o Ministério Público de Minas Gerais. E para saber como se proteger, é importante entender como os nossos dados são diariamente obtidos. O Guilherme é jornalista. Ele tem uma página na internet e passa boa parte do seu tempo nas redes sociais. Eu pesquiso num determinado site um determinado produto, automaticamente, depois, para mim, no meu feed do Instagram, vai começar a aparecer vários daqueles produtos ali para mim. Esse especialista explica que as empresas de tecnologia colhem dados de usuários a cada visita ou cadastro na internet. É óbvio que o mais comum são aqueles até mais básicos, nome, RG, CPF. Mas, dependendo do que você está utilizando, existe, sim, a possibilidade de coleta de informações mais avançadas, como o número do cartão de crédito. Algumas redes sociais podem até rastrear, por exemplo, preferências, gosto musical, o que eu gosto de assistir na televisão, no cinema, o que eu gosto de fazer. Hoje em dia é praticamente impossível viver fora do mundo virtual. Seja pelo computador ou pelo celular, as nossas informações são coletadas o tempo todo. Pensando na segurança do usuário, a Lei de Proteção de Dados entrou em vigor em 2020, com a intenção de dar mais segurança para aquelas informações que a gente coloca na internet. A Lei 13.709 traz normas que buscam tornar o mundo digital um ambiente mais seguro. É interessante a gente lembrar que as empresas que tratam dados pessoais, hoje são obrigadas a adotar medidas técnicas e administrativas de segurança, aptas justamente a proteger esses dados pessoais contra uma série de situações, que vão desde o acesso não autorizado, até mesmo o vazamento dessa informação. Esse é o primeiro ponto que nos ajuda a tornar a internet mais segura. Recentemente, alguns episódios de vazamentos de dados ganharam repercussão. Um dos exemplos foi a divulgação indevida de dados cadastrais de mais de 160 mil pessoas que possuem chaves do Pix. Isso traz insegurança até mesmo para quem tem experiência na internet. Além das questões de eu ter que me preocupar com golpes que eu posso diretamente sofrer, por exemplo, disponibilizar os meus dados para um site que seja fake, ainda existe a preocupação também de eu disponibilizar os meus dados para uma empresa que seja confiável e essa empresa sofrer um golpe. O especialista em proteção de dados explica as ações que podem ser tomadas caso o cidadão suspeite que tenha dados vazados. O primeiro passo, normalmente, é você tentar entrar em contato com a própria empresa. Geralmente, no site dela vai ter algum tipo de canal da privacidade, algum formulário que você possa preencher. Então, normalmente, esses dados acabam sendo utilizados para golpe. Então, se alguém tentou abrir uma conta bancária sua, no próprio registrato isso vai estar informando. Então, criar um cadastro, acessar ali é bem importante. É claro, isso também não impede que você busque o apoio de um advogado, dependendo da natureza da situação. E para evitar o constrangimento e possíveis problemas no futuro, algumas dicas são fundamentais. Um excelente controle é o segundo fator de autenticação. Aplicativos como o WhatsApp, Telegram, redes sociais, eles já permitem que você habilite um segundo fator de autenticação. Num dispositivo comum, no notebook, até certo ponto num telefone celular, também é importante que você tenha um software para prevenção de códigos maliciosos. que são os famosos antivírus, tá? E tem uma dica que eu, pessoalmente, considero essencial, é pensar antes de clicar. A internet está presente no nosso dia a dia e em constante evolução. Por isso, é muito importante se ter um ambiente seguro para que cada um consiga usufruir dos benefícios que ela oferece. Para mim, pelo menos, foi principalmente depois da pandemia que me fez abrir mais o leque de fazer mais compras pela internet. Então, assim, a criação de legislações, de normatizações, dessas questões de compra de dados online, ela é extremamente importante. Então, assim, a criação de legislação 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 de legis